Não sei Me diz porque a gente terminou Se no meu peito ainda existe amor E nos seus olhos ainda vejo eu Lembra no começo você prometeu que Por uma briga à toa não ia abalar Que mesmo triste não ia deixar de amar Oh vida sempre faz bem Você é minha neném Deixa de lado o orgulho e vem me ver Faço tudo pra prova, quero você Já são três horas da manhã e a gente é aqui Que coração mole é esse aí? Deixa de lado o orgulho e vem me ver Faço tudo pra prova, quero você Já são três horas da manhã e a gente é aqui Que coração mole é esse aí? Que coração mole é esse aí? Não sei Me diz porque a gente terminou Se no meu peito ainda existe amor E nos seus olhos ainda vejo eu Lembra no começo você prometeu que Por uma briga à toa não ia abalar E mesmo triste não ia deixar de amar Oh vida você me faz bem Você é minha neném Deixa de lado o orgulho e vem me ver Faço tudo pra prova, quero você Já são três horas da manhã e a gente é aqui Que coração mole é esse aí? Que coração mole é esse aí? Deixa de lado o orgulho e vem me ver Faço tudo pra prova, quero você Já são três horas da manhã e a gente é aqui Que coração mole é esse aí? Deixa de lado o orgulho e vem me ver Faço tudo pra prova, quero você Já são três horas da manhã e a gente é aqui Que coração mole é esse aí? Que coração mole é esse aí?